100 gramas de farinha de trigo, 2 gemas, meia colher de açafrão, meia colher de pasta de pequi, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e para o molho 20 gramas de manteiga, 1 pimenta dedo de moça, 50 ml de vinho branco, 50 ml de caldo de legumes, 10 folhas de manjericão, 50 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de creme de leite. Para o acabamento, 6 aspargos frescos, raspas de meio limão siciliano. Vamos começar fazendo a massa. Primeiramente, dentro de um bowl, farinha de trigo, açafrão, vai dar cor, sabor, não é quantidade excessiva, então não vai marcar. Um pouco de sal, pimenta do reino, as gemas, pasta de pequi, agora vamos misturar todos os ingredientes. Mão na massa, né? É importante trabalhar a massa, sovar a massa para ficar elástica. Água aos poucos até tijam uma massa macia, porém não muito mole. Essa massa precisa descansar sob refrigeração pelo menos 15 minutos antes de abrir. Um cozimento rápido, fervendo e com cuidado em manter a cor e textura. Dois minutinhos, é importante depois interromper o cozimento, dar um choque em água fria. Agora vamos abrir e modelar a nossa massa. Precisa de bastante farinha na massa. Agora eu vou abrir um pouquinho com as mãos. E vou passar no cilindro com espessura um pouco mais larga. Então, um pequeno domínio com cilindros, nada muito difícil. Agora eu vou diminuir a espessura do cilindro, já na espessura do tararim. Dá duas porções médias, duas porções boas. Bom, agora eu vou cortar um retângulo. Eu vou enrolar a massa com bastante farinha, que a gente vai fazer de um jeito bem artesanal. E eu vou cortar, se não tiver farinha no meio, ela vai grudar. Bom, depois que a massa estiver modelada, já pode cozinhar direto, em água fervendo, com sal. O sal tem duas funções na massa. Uma, salgar a massa e outra, aumentar a temperatura da água. Sal, açúcar na água, algum condimento. A água vai ferver com uma temperatura maior do que o normal. São quantos minutos, então, William? É, massa fresca, geralmente uns 7 minutos. É um pouquinho, o tempo é um pouquinho menor que uma massa seca. Bom, para o molho, a gente vai começar com a manteiga. Pimenta, dedo de moça, sem a semente. Eu uso essa técnica aqui para tirar a semente. Pimenta, vinho branco, manjericão, calda de legumes, creme de leite e, finalmente, o parmesão. Sal, menta do reino. 7 minutos, o molho já está pronto. Já está pronto e a massa também. Simplesmente, pegar aqui a massa com o pegador, tirar a água e vai colocando aqui no molho. Bom, agora a gente deixa cozinhando mais 2 minutinhos para apurar mais o sabor e fica pronto. Aí já está pronto. E aí